Olá, meus queridos! Oi, pessoal! Estamos de volta aqui com o nosso convidado, Ricardo. Oi, tudo bom? Que, por acaso, é meu primo. E o Ricardo hoje está com uma nova receita, né, Henrique? Sim, hoje a gente vai fazer um filé mignon, que eu chamo filé mignon dos amigos, né? Porque não dá pra comer sozinho. Você usa uma peça de filé mignon inteira, então é injusto não convidar os amigos pra degustar essa delícia. Depende da pessoa, né? Eu comeria quase sozinho, vou falar a verdade. É teu amigo, né? Tô morto de fome, né? Mas é uma receita bem fácil de fazer, prática, vocês vão gostar, entendeu? Ela é bem saborosa, rápida de fazer também. É, rápida é importante, né? Eu acho que a ideia até do canal lá, do meu canal do YouTube, do Ricardo Silvestre... Vamos fazer um jabá aqui, vamos lá? Jabá, falei desse canal, Ricardo? É exatamente proporcionar pra vocês facilidade na cozinha. Então, e essa receitinha aí do filé mignon é fantástica e vocês vão adorar. O Ri tem um canal, o endereço tá aqui embaixo. Exatamente, aqui na descrição. Qual que é o nome do seu canal? O nome do meu canal é Cozinha de Família com Ricardo Silvestre. Visitem lá que vai ter várias novidades também, mas vai ser compartilhado com o pessoal aí do Canadá, vocês vão adorar. É, aqui a gente já mostrou uma receita de um polvo maravilhoso, né? Então a gente começou com frutos do mar e hoje a gente vai pra carne. E agora a gente vai fazer essa receitinha de carne que é bem prática. Você vai gostar, né? Isso é, isso é... Tem uma pequena conversa. O Dimitri é assim de pão de boca, né? Todos aqui são, né? É, eu também. É, então vamos lá, vamos fazer a receitinha. O Dan, tá faltando o Eric aqui no canal, o pessoal pergunta. O Eric tá lá embaixo brincando, né? O Fernandinho. O Fernandinho. Porque senão, senão já ia tumultuar muita coisa aqui, né? Beleza. Então é isso. Geralmente ele ajuda, o Fernandinho ajuda também, né? Eu acho que ele participa em algumas receitas minhas, inclusive na parte de fazer enroladinho de salsicha, massinha, essas coisas, ele curte me ajudar a montar, entendeu? Então o Eric ajuda, ajuda. Isso é bom. Ajuda, aquela ajuda, né? Mas é sempre bom. Pune a família, entendeu? Exatamente. Hoje a gente despachou eles lá pra piscina pra ter mais sossego. Pois é. Então tá bom. Vamos pra receita, então. Vamos lá. Lembrando que vai ficar o Ricardo aqui sozinho na receita, a gente vai se retirar, só assistir. Vamos abandoná-lo. E o vídeo está na sua bola aqui, passamos a bola e vamos nessa. E a gente volta pra comer. É isso aí. Vamos embora. Vamos embora. Tchau. Tchau. Esse aqui é o nosso filé mignon, tá? Ele tem que ser inteiro, tá, gente? Na realidade, se vocês tiverem a oportunidade de pedir pro seu açougueiro já separar o filé mignon do cordão, é bacana. Por quê? Eu deixei ele inteiro pra mostrar pra vocês a forma prática de separar ele. E é uma peça também que você pode aproveitar lá na cozinha depois pra fazer um estrogonofe, um picadinho, entendeu? É uma carne que vale a pena. Então, ó, esse aqui é o cordão do filé mignon, tá? Então a gente tira ele inteiro. Só que depois a gente tira a gordura dele, faz um picadinho bonitinho e faz um estrogonofe. Tem um segredinho no filé mignon, que todos eles vêm com essa membrana aqui, ó. Tão vendo essa membrana aqui? Isso aqui é importante tirar, tá? Porque não dá pra comer. Isso aqui é intragável. A gente vai mastigar e é pior do que borracha. Então, tem que tirar mesmo e ele tem que estar sempre limpinho. Se não tiver uma faca boa, o açougueiro vai ter. Então pede pra ele limpar. Vou pegar aqui, ó, uma faquinha pequenininha. Coloco ele por cima da membrana, ó, e vou puxar isso aqui. Ele sai. A membrana, ela sai todinha. Então, é uma fibra, né? Na realidade, isso aqui faz parte do músculo do boi. Então a gente tem que ter paciência, e aí ele sai. A gente tem que tirar todinha. Eu já tinha deixado ele meio limpo, pra adiantar. Mas no açougue, com aquela faca que o açougueiro tem, é espetacular, né? Então ele tira com muita facilidade. E eu gosto da minha faquinha fina aqui, porque eu sempre estou amulando ela. Deixo ela no meu jeito. E aqui, ó, o nosso filé mignon, basicamente ele já está limpo. Ó, tem um pedacinho aqui que a gente aproveita ele também, pra nossa receita. Que é a lateralzinha do filé mignon. Ou você tira, ou aproveita. No caso aqui, eu vou aproveitar, porque tem bastante gente aqui em casa. E tenho certeza que o pessoal vai querer comer. Ó, a carne basicamente ela já está limpa. Eu deixei um pouquinho da gordura, que a gente precisa da gordura dela também, pra ela ficar um pouco suculenta. E tem um detalhezinho aqui, que é legal. Que a gente vai ter que fatiar esse filé mignon. Na realidade, a gente vai cortar com espaço a cada dois dedos, tá? Vai fazer filézinhos, vai abrir ele como se fosse um peixe, sabe? Um peixinho borboleta. A gente vai pegar, pra gente não cortar o filé mignon direto, o que a gente faz? Eu vou colocar duas faquinhas aqui embaixo dele. Coloco ele aqui, ó, as facas, na lateral. Eu vim com a minha faquinha aqui de cozinheiro, vou fazer um talho nela, ó. Até chegar na faca. Tá vendo que eu abri ela aqui, mas não separei o filé? Isso é importante vocês fazerem, tá? A gente tem que dar esses cortes na carne. Só que aqui, ó, a gente não vai poder chegar até o final. Eu preciso desse espaço aqui, que eu vou colocar meu recheio entre essa carne. Então ele vai ser recheado com linguiça paio, linguiça calabresa, bacon. Tem uma misturinha que a gente vai fazer agora de temperos, que é um mix de salsinha com cebola, cubinhas de carne, né? Quem tiver aquele preparo pronto de carne também, você pode estar utilizando. Basicamente a carne tá aqui, ó. Tá prontinha já pra ser finalizada. Olha, eu tô fazendo em casa, tá, gente? Então a gente tem que ter paciência. Surge um pouquinho a sua área, a cozinha, a mulher não vai reclamar. Eu vou precisar de uma assadeira já forrada com alumínio, que eu vou colocar essa carne aqui. E ela vai esperar o nosso recheio ficar pronto, tá? Então, ó, ela já tá deitadinha aqui, bonitinha. E eu vou preparar o recheio. Você vai precisar de um liquidificador. Vou usar cebolinha. Isso aqui, gente, é pra fazer um molho, tá? Então não precisa ficar picando, ó. Salsinha. Vai em um maço, tá? Então, ó, toda essa salsinha que tá aqui, eu vou usar ela. Tira o talinho dela, pra quem não gosta do talinho. Mas como vai bater no liquidificador, não tem problema. Isso aqui é parecido até com a receita da Lichella, tá? Eu preciso de uma cebola grande. De fato, tem cubinho aqui que eu vou colocar aqui dentro. Preciso de um pouco de alho. Tem gente que, às vezes, não gosta de alho, mas o alho só vai melhorar o sabor pra gente. Ó, eu vou, como eu tenho em casa e tá sobrando só uma cebola aqui, eu vou aproveitar ela, porque eu quero bastante molho, tá? Bem, a gente vai precisar de uma xícara de água morna, tá? Dois tabletinhas de carne, de caldo de carne, tá? Pode ser aquele sequinho também, você vai colocar lá. Porque a gente usando caldo de carne, a gente até dá um pouquinho de sabor nesse caldo e usa menos sal. Porque já tem sal nessa peça. O sal é sempre por último, tá, gente? O sal tem que ser a gosto. Então, quem não gosta, não pode comer coisa salgada. Não tem problema. A linguiça que a gente vai colocar vai agregar sabor no molho. Um pouco de orégano. O orégano, pra mim, ele é um truque, tá? É uma grande chave na cozinha. Eu adoro orégano. O pessoal fala, ah, orégano com carne, fazer carne com orégano. Não, não tem nada a ver. É usado na pizza, é. Ó, um pouquinho de pimenta do reino. Pode ser usado aquela pimentinha deles moça. E pra finalizar, A mesma medida de água, a gente vai colocar a mesma medida de vinho tinto. Então, aqui, eu vou dar uma xícara de vinho tinto seco, tá? Um pouquinho de azeite. Mais ou menos aí, uns 50 ml de azeite. A gente precisa dar gordura pro nosso cozimento ali. E aí a gente vai bater isso. Bem, tá pronto. É isso aqui. É a base da nossa carne. Eu vou precisar de linguiça paio, bacon e linguiça calabresa, tá? Então, vocês vão cortar em cubinhos, tá? Eu só vou finalizar essa linguiça aqui pra gente. O bacon. O bacon tem um segredo, tá, gente? A gente tira essa tirinha grossa dele aqui, ó. E depois vocês guardam isso aqui pra cozinhar o feijão, tá? Então, a gente vai reservar aqui. E eu preciso dele picadinho. Isso aqui vai agregar sabor na nossa carne, tá? Pra economizar recipiente, o bolho tá batido, o bacon e linguiça picadinho, eu vou jogar isso aqui aqui dentro. Só pra gente misturar. Bem, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar essa peça, aonde a gente fatiou, eu vou rechear com esse molhozinho que eu fiz. Então, ó, vou misturar aqui. Ó, fica um molho bem... Gostoso, tá? Filé mignon a gente não pôs o sal ainda. Nas aberturas você vai jogando um pouquinho, tá? A gosto, tá? Tem que ser agora, porque senão você desidrata o filé mignon. Ele solta muita água. Então, o sal no filé mignon é sempre no final. E a gente pode pôr um pouquinho de priméria do reino, que cai super bem. Só pra dar sabor. Agora a gente vem com o molho. No meio, a gente vai colocar isso aqui, ó. Então, se tiver, se recheando mesmo. Vai abrindo com os dedinhos aqui. Procura pegar um pouquinho dos ingredientes secos, assim, com linguiça, bacon, colocar no meio, pra dar sabor, tá? Essa receita aí eu e minha esposa comemos na casa dos amigos lá em Barretos. Eles fizeram pra gente. E eu me apaixonei por essa receita. Ela é muito boa. Só que eu dei uma incrementada. Faltava um pouquinho de ingrediente, sabe o que é, né? Cozinheiro vai mudando, vai mexendo, né? Então eu dei um toque. Não tinha vinho. Eu coloquei o vinho. Não tinha alho. Eu coloquei o alho. Você também tem toda a liberdade de mudar, tá? Tem coisa que não gosta, não põe, muda, mas segue a base. Bem, ó, tá recheadinho. O que a gente vai fazer agora? Vai dar uma ajeitada nisso aqui. Porque a gente vai cobrir esse filé mignon com o restante do nosso molho. Muito cheiroso. Espalha bem o molho aonde conseguir passar a carne. Fecha o alumínio aqui, só pra segurar o molho. Não se preocupe não que vai vazar um pouco, mas eu vou colocar mais alumínio aqui, tá? É só mais pra fazer uma caminha aqui. Eu quero preservar esse molho aqui. Esse molho dentro dele aqui. Ele vai vazar, vai espalhar pra ficar quelado aqui, mas não tem problema. Vamos cobrir isso aqui com papel alumínio. Vou fazer uma trouxinha aqui, ó. O que vazar aqui vai dar cheiro pra visita, então vai abrir o apetite deles, tá? Bem, tá pronto pra ir pro forno, tá? Vai ficar no forno por aproximadamente uma hora. Depois de uma hora a gente vai tirar o papel alumínio e vai deixar ele dourar por mais ou menos uns de 30 a 40 minutos. Depende da potência do fogo, tá? Então a gente vai deixar ele no forno de aproximadamente 220 graus durante uma hora, sem mexer nele. A gente só vai apreciar o cheiro, o aroma que vai soltar. E depois a gente vai degustar. Beleza? Vamos lá pro forno? Ó, forno pré-aquecido entre 220 a 250 graus, tá? Normalmente deixa ele no máximo. Quando você abrir ele vai cair um pouco a temperatura. Aí você coloca na... Ele vai chegar nos 220. Então vamos lá. Já tá quentinho. Vou pegar o nosso filé mignon. E ele vai ficar aí durante uma hora. Bem, agora a gente vai ver o nosso filé mignon. Tá? Já passou uma hora e pouco. Eu vou tirar ele agora do papel alumínio. Eu vou cortar o alumínio. Mais fácil que eu quero abrir. Aquele molho ele já deve ter cozinhado. Olha isso aqui. A nossa carne ela já cozinhou. Agora eu vou dourar ela. Eu vou pegar um pouco desse molho aqui, que tá aqui na lateral. Que é o suco da carne. Eu vou jogar ele aqui em cima. Eu preciso regar ele agora. Isso aqui é molho. Olha quanto molho. Tá vendo? Eu tô falando com vocês aqui, mas eu tô com água na boca, né? A gente tem que cozinhar porque gosta, né? Por prazer. Por obrigação, não. Por prazer. Eu penso assim. Agora mais cinquenta minutinhos aqui, ele já fica pronto. Bem, gente. Já tá na hora da gente tirar o nosso filé mignon. Deixei ele dourando. Olha que bonito, hein? Olha isso aqui, gente. Tá fenomenal. Cuidado. Deixa eu colocar ele aqui. Com certeza ele já tá bem suculento. Cortei. Ó, tá bem assada. Ela não tá crua. Tá completamente cozida. Muito bom. Agora a gente vai montar um prato pra vocês verem. Muito bem. Chegou a hora. Chegou o grande momento. Tá todo mundo verde. Inclusive, nós estamos contando. Mas temos quinhentas pessoas aqui em volta assistindo. Tá todo mundo esperando, né? Tá todo mundo... Tá todo mundo... Na angústia de dar uma mordida, de dar uma bocada nessa carne. Mas seremos os primeiros, né? A Fabiana. Vamos começar. Fá. Vamos ver, vamos ver. Bom? Sensacional. É o perigo sensacional, né? Muito bom. Perfeito. Quem fizer em casa, eu acho que vai gostar, né? Nossa. Estamos trocando o garfo, viu, gente? Estamos trocando o garfo, porque eu sei que o pessoal reclama, o pessoal do mimimi, né? Reclama à vontade. Meu, tá aqui, ó. Vamos lá. Pega bem desse... do molhinho, assim. Molhinho, molhinho, que é o tchan da coisa. Vai bonito demais, hein? Olha só. Espetacular, né? Bom? Muito bom. Fala aí. Vale a pena, né? Méritos pra mim. Vamos ver. Fica muito macia, né? Hum. Vai ficar muito macia, né? Você vê que, assim, é bastante tempo de forno. Não é o trabalho de fazer. O trabalho... É o tempo. É aproximadamente umas duas horas. Um, duas horas. Assim, não vai ficar legal, entendeu? Ficou no ponto desejado. Ficou muito bom. Sensacional. Bom, você tem que fazer em casa. Fazer em casa. Só fala uma coisa, você tem que experimentar e fazer. A receita é simples, fácil e prática. Pois é. Façam o que vocês não vão se arrepender. Não vão se arrepender. É espetacular e recomendar. Comenta aí. Se vocês quiserem, comentem. Queremos comentários de vocês. Conheçam lá o meu canal no YouTube também, que tá aqui embaixo. Conheçam lá. Vejam as outras receitas também. Compartilhem. Dê um joinha. Tanto no meu, quanto no vídeo de alho de mídia e da Fabiana. Se inscrevam no canal, né? Se inscrevam no canal. Adicionam seus favoritos. Joginho. E o ideal, na realidade, é poder degustar esse prato. E agora a família inteira vai poder. Agora a família inteira vai acabar. O pessoal tá tudo em cima aqui, olhando feio, aqui no Rádio de Fome. Chegaram aqui era 11 horas da manhã, são 5 e meia da tarde. 5 e meia da tarde e ainda não dá comendo. Na realidade, vão jantar. Ah, mas beleza. Eu vou comer bem. Vou comer bem, isso é importante. É isso aí, valeu, pessoal. Gostaram do vídeo, comentem, favoritem, adicionam, dizer lá o quê. Não é mais que eu tô mais de fome e vou comer. É isso aí. Valeu. Valeu, até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.